Música Música O coração que dá vagabundo 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 Música Ao vivo Ao vivo Ainda não sei Música Quero o teu amor agora Não dá falta de tempo Música Teu carinho deva-me embora Antes que o tempo Música Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção Música 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 Quero flores em vida Música Teu carinho Teu carinho Teu carinho Teu carinho Teu carinho Teu carinho Música 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 Aquela vez que você tem um dom Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra coisa Depois eu conheço você E então diz por quê Tá me ligando com a salva de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Que ele só vai cantar com a gente aí Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenece mais E agora Isso é o coral mais bonito que já vem Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra coisa Se embora é o risco Conheci você E então diz por quê Tá me ligando com a salva de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenece mais Canta aí Solteiro não traz Solteiro não traz E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenece mais E o quê? Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Não traz não Eita forrazão Toma a pressão Mas o sucesso Seu L safadão Busca nova Revertora atualizada Eu tô lá na pressão Vem esse estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a bebida Faz a salva de lembrar E se eu te ligar E não me acende não Aperta no bebê No que se apertar no beijo Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me acende não Aperta no bebê No que se apertar no beijo Vai dar esperança Pro meu coração Isso aqui é fora da pressão Eita forrazão Se fiz estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a cachaça Faz a salva de lembrar E se eu te ligar O que que você faz E não me acende não Aperta no bebê Aperta no bebê Que se apertar no beijo Que se apertar no beijo Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me acende não Aperta no bebê Que se apertar no beijo Vai dar esperança Pro meu coração Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Vem, a porrazão Eita forrazão Tome agora a pressão A só Maravilha, Maravilha Pra viver o fim Preciso Que não volte a nem lugar Essa é a palavra Queria ter uma coisa Eita Preciso de tudo Isso é de verdade Só nos falamos Quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem morar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e tua palavra Não são mais meus Quem sabe vai falar com a gente aí Preciso dizer Que preciso Sentir verdade Do que você diz e faz É meu sério O quê? Vai embora E não pode mais É meu sério 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 Não é coisa de momento, raiva, passageiro, é uma linha que vale fácil Eu fico brincadeira, o amor deixa marcar e não vai pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão, cabeça fraca, coração na mão Meu desejo pega no fogo e sem saber direito agora de o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico certa, amor, amor, que eu não entendi pra ver, amor O teu olhar vai dar um peixe, amor, na hora que você chegar E de uma coisa eu fico certa, amor, amor, que eu não entendi pra ver, amor O meu olhar vai dar um peixe, amor, na hora que você chegar Vou me forrazão Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça fraca, coração na mão Meu desejo pega no fogo e sem saber direito agora de o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo De uma coisa eu fico certa, amor, amor, que eu não entendi pra ver, amor O meu olhar vai dar um peixe, amor, na hora que você chegar De uma coisa eu fico certa, amor, que eu não entendi pra ver, amor De uma coisa eu fico certa, amor, que eu não entendi pra ver, amor Que eu não entendi pra ver, amor, que eu não entendi pra ver Toda voz foi minha Toda luz foi minha O tempo todo é pra mim Pra dançar com o teu vizinho Com a cala de novo Todo o tempo todo é pra mim Pra dançar com o teu vizinho Com a cala de novo Olha que todo o tempo todo é pra mim Pra dançar com o teu vizinho Com a cala de novo Todo o tempo todo é pra mim Pra dançar com o teu vizinho Com a cala de novo Enquanto o fome tá fumando Tá gerente eu vou dançando Tô cantando e você prepara ela só E ninguém volta ou que estou lhe conversando Vou dançando o banho aumentando Pra que coisa tá melhor Todo o tempo todo é pra mim Pra dançar com o meu vizinho Com a cala de novo Todo o tempo todo é pra mim Pra dançar com o teu vizinho Com a cala de novo Todo o tempo todo é pra mim Pra dançar com o meu vizinho Com a cala de novo Todo o tempo todo é pra mim Pra dançar com o meu vizinho Com a cala de novo Todo o tempo todo é pra mim Com a cala de novo 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 Todo o tempo todo é pra mim Com a cala de novo Com a cala de novo Com a cala de novo Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto Pra dançar com meu vizinho, numa sala de recorto O trono e o fã do meu serão de amor Chama, menino, a jovem O trono e o fã do meu serão de amor O tempo todo tinha chave em tuas mãos Pra entrar e sair quando o Deus quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada com o meu coração E vai morar no tempo da recepção Você foi na minha vida Canta aí, canta aí Rádio Eu o quê? A caída Eu com a pressão E você é dor Na minha vida O quê? Rádio 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 Você morava no meu coração O tempo todo tinha chave em tuas mãos Pra entrar e sair quando o Deus quiser E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier Você foi desprezada com o meu coração E vai morar no tempo da recepção Você foi na minha vida A pior O quê? Em que linda Você foi na minha vida A pior Em que linda Bora na pressão Você foi desprezada com o meu coração E vai morar no tempo da recepção Você foi na minha vida A pior A caída Você foi Você foi na minha vida A pior Rádio 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 Forra Bora na pressão Eita A pior A pior Já passou dez minutos e eu compro quem é bebida Eu mudei de celular, o passado não deixar Na balada tirei meu nome na lista Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei uma plaquinha e me dizia Quem pegou, vê você, amor, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida, namorada, vida, quem diria? Quem pegou, vê você, amor, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida, namorada, vida, quem diria? Eu pesaria mesmo a pouco todo dia Uh! Uma danção! Hoje era sábado que estranho na minha vida Já passou dez minutos e eu não to bem bebida Eu mudei de celular, o passado não deixar Na balada tirei meu nome na lista Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei uma plaquinha e me dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida, namorada, vida, namorada, vida, quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida, namorada, vida, quem diria? Beijaria pela boca todo dia Você tem um emprego grande Olha aí qualquer coisa que me rodeia Eu já pego de você, posso um prazer Caponei o cabelo, vigi o seu sono, sei lá A letra do seu beijo, sabe se a palavra vai te apagar Eu posso ser cristal e seu olhar Eu nem preciso apagar Eu sou a toalha, pra por você sair do vano Você é povaia, pra por você viver seu sono E quando for beijar alguém Canta aí! Presta esse pé, gente! Oh! Antes de amor Canta você! Mais uma vez! E quando for beijar alguém Faz o quê? Presta esse pé! Antes de amor Meu bem Presta esse amor em mim Me emprende na plaza, se não saia Aceita esse emprego de covaia Me emprende na plaza, se não saia Aceita esse emprego de covaia Você tem emprego pra mim? Olha aí! Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Eu posso ser cristal e seu olhar Eu nem preciso apagar Eu sou a toalha, pra por você sair do vano Você é povaia, pra por você viver seu sono E quando for beijar alguém Vem! Presta esse beijo em mim Antes de amor Meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Faz o quê? Presta esse beijo em mim Antes de amor Meu bem Presta esse amor em mim Me emprende na plaza, se não saia Aceita esse emprego de covaia Me emprende na plaza, se não saia Aceita esse emprego de covaia Se forró, porra da pressão, o boteco morre Se forra da pressão O boteco morre Com o boteco morre Eita! Eita! Eita a pressão Para o sucesso Juluviano, aí ó! O nosso dos que você fez com o nosso amor O portal de Juluviano Conseguiu um pouco tempo Deixou-me estrelacionamento Com nada E explicar agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou, não me arrepende Me churri lá e me expiou, amor da gente Você mudou, foi campeão Não deixou de dar a sustência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levar o tempo em brindar Você pediu pra terminar É a educação Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu de pouco tempo destruir o rei da seu lamento No nada E esse nada agora é você pra minha vida Pode ir embora aqui pra mim Eu te amei até onde deu Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Levar o tempo em brindar Você pediu pra terminar Eu te amei até onde deu Eu te amei até onde deu